Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podemos encontrar uma salamandra de pintas amarelas? A este animal estão associadas várias superstições, que era utilizada em bruxaria e que cuspia fogo. Daí a salamandra de pintas amarelas, também ser conhecida como salamandra de fogo. Na forma adulta, esta salamandra é tipicamente negra, com manchas amarelas abundantes ao longo do corpo. Tem poucos inimigos naturais, pois liberta pela pele uma substância tóxica, denominada samandrina, desagradável e venosa, para os seus predadores. E tu, já viste uma salamandra de pintas amarelas?